Ó, bem bonita, a gente vai cantar a palestra. Desliga a luz. Desliga lá então. Desliga a luz. Abra a mão pra eu. Abra a luz. Vamos lá pra mim. Fecha o contínuo. Fecha o contínuo, vocês podem funcionar? Vamos lá. Parabéns a você, nessa data feliz, muita felicidade, muito grande, muita felicidade, pra ser a você, nessa data feliz, muita felicidade, muito grande, que é a luz. É lindo, 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 é lindo. É a hora, é a hora, é a hora, é a hora! Já, sim, e pude! É a hora, é a hora, é a hora!